Olá você, tudo bem? Pessoal, eu tenho uma notícia para dar para vocês aqui, não das melhores, para quem está aguardando aí ansioso o concurso da PM de Alagoas. Este concurso, só para lembrar, ele tinha sido aí anunciado pelo governo desse estado que o edital ia sair agora no mês de dezembro. Então, de acordo aí com a reportagem que o governador deu a uma equipe de TV, eu tenho um vídeo aqui, se você quiser assistir, é só clicar aqui na descrição do vídeo, que você será redirecionado para uma página aonde poderá assistir esse vídeo. E pelas conclusões que eu tomei, que você também irá tomar, é que nem tão cedo esse concurso vai sair. Está jogando aí a culpa para a crise, a culpa para o problema econômico do país. Então, acredito eu que você também vai tirar suas próprias conclusões quando você ver esse vídeo, que esse concurso vai demorar um pouco a sair, está certo? Então, é só você clicar na descrição do nosso vídeo e verá esse vídeo na íntegra, está certo? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, dá um joinha aí para ajudar o nosso canal, sempre estar trazendo as novidades para você em primeira mão, está certo? Se inscreva se você ainda não é inscrito no canal, que em breve estarei fazendo vídeo para PM de Maranhão, notícias sobre esse concurso, PM, Tocantins também. Então, fique aqui no canal que você vai ter acesso a todas essas informações em primeira mão, está certo? Então, valeu galera, até o nosso próximo vídeo. Tchau.